Música Confira as atividades e os eventos que foram destaques neste mês nas instituições do sistema FIEG. Meses de outubro e novembro Comissão do Senado Federal realizou audiência pública para discutir a regulamentação da lei Candir. Um dos doadores, o presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, defendeu a importância da legislação para o setor produtivo. Um dos muitos debates que antecederam a entrada em vigor da lei nº 13.467, o seminário Visões da Modernização Trabalhista, realizado pela CNI, reuniu parlamentares, representantes do judiciário e especialistas em direito do trabalho. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, participou do encontro, que teve presença também do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra. Foi realizado em Porto Alegre o 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha. O evento reuniu cerca de 2 mil empresários, lideranças do setor produtivo e autoridades governamentais para discutir as oportunidades de cooperação entre os dois países. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, participou do encontro, que também contou com palestras, seminários, visitas técnicas e rodadas de negócios. O presidente Pedro Alves de Oliveira, juntamente com a área técnica da federação, recebeu o embaixador do Paraguai, Manuel Maria Cáceres, e equipe. Na reunião, foi acertada a visita do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, a FIEG, e discutida as possibilidades de intercâmbio comercial, principalmente nos setores têxtil, calçadista e de alimentos, além do avanço do eixo rodoviário que liga o centro-oeste brasileiro ao Paraguai, Argentina e Chile. Em outubro, a assessoria sindical da FIEG realizou a Reunião Modelo de Atuação Articulada, o Planejamento Estratégico do Sindicortume e o curso Como lidar com as NRs que mais impactam as indústrias. O quinto Encontro Internacional de Comércio Exterior reuniu empresários, autoridades governamentais e representantes de 12 países. Extensa programação inclui os seminários, palestras e rodadas de negócios para os setores de cosméticos e de alimentos e bebidas, com participação de representantes da Bélgica, Costa Rica, Haiti, Guiana, Bolívia, Nicarágua, Panamá e Namíbia. Houve ainda painéis com apresentação dos embaixadores da Guatemala, Chile, El Salvador e Trinidad e Tobago, que discorreram sobre as oportunidades para exportação de produtos de Goiás. O Centro Internacional de Negócios emite o primeiro Atacarnê de Goiás. O documento é um passaporte que simplifica as etapas de exportação e importação temporária nos países em que for apresentado, oferecendo agilidade e segurança ao desembaraço aduaneiro de seus bens. A FIEG e a PUC-Goiás oficializaram parceria por meio do projeto Aprimore, lançado na Casa da Indústria. Trata-se de iniciativa entre a Câmara da Indústria da Construção do IEL-Goiás e a Escola de Engenharia da Universidade, destinada a investir na formação do jovem profissional. Reunião organizada pelo COINFRA, debateu a concessão da Ferrovia Norte-Sul e a importância logística da operação para o setor produtivo goiano. Evento, coordenado pelo presidente do Conselho Temático, Célia Eustáquio de Moura, contou com participação do presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, sendo também acompanhado pelo presidente do SICMA, Anastácio D'Agios e da SIC, Sarkis Kuri. O Conselho de Infraestrutura recebeu o deputado estadual, Cimeison Silveira, para a reunião do Fórum Permanente de Assuntos Relacionados ao Setor Energético de Goiás. O encontro, com presença dos presidentes da FIEG, Pedro Alves de Oliveira e do COINFRA, Célio Eustáquio de Moura, discutiu os números da geração distribuída no Estado e as soluções com foco no desenvolvimento de uma matriz energética sustentável. A FIEG participou da terceira edição do Seminário Nacional Energias Renováveis e o Futuro das PCHs e CGHs. O diretor de operações da Valec, Marcos Expedito Felipe de Almeida, reuniu-se com a área de infraestrutura da FIEG para solicitar informações sobre a produção e a comercialização industrial na região sudoeste para subsídio ao pátio de Santa Helena da Ferrovia Norte-Sul. O Conselho Temático de Meio Ambiente realizou a primeira reunião do grupo de trabalho que discutirá os assuntos hídricos da região metropolitana de Goiânia. O Conselho participou de reunião temática do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia sobre o tema Água e Meio Ambiente. Promovida pela CECIMA, a reunião discutiu o diagnóstico elaborado por uma equipe da UFG sobre o abastecimento de água e as condições ambientais da região metropolitana. Empresários, pesquisadores e estudantes se reuniram na Casa da Indústria para a segunda Mostra de Tecnologia para Negócios. O evento promoveu o diálogo e a aproximação entre a academia, as instituições de pesquisas e as empresas, valorizando a construção de parcerias com foco no desenvolvimento de negócios tecnológicos em sintonia com as demandas do mercado. O evento, organizado pelo Conselho Temático de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, sob a liderança do presidente Eribaldo Egídio e apoio da FUNTEC, PUC Goiás e SEBRAE, contou com a presença dos presidentes da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, e do CIEG, Sandro Mabel. A FIEG recebeu presidentes de 18 sindicatos da indústria para a oficina de trabalho, negociação sindical e a nova lei trabalhista. O evento, organizado pelo Conselho Temático de Relações de Trabalho, contou com palestras da gerente executiva de Relações de Trabalho da CNI, Silvia Lorena de Souza, e do gerente corporativo de Relações do Trabalho da Petroquímica Braskem, Homero Arandas. O seminário orientou sobre os principais pontos a serem observados durante a negociação coletiva com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista. Presidente da FIEG Regional Anápolis, Wilson de Oliveira, integrou a Comitiva Goiana, presente na quarta edição do fórum realizado pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e Federação das Associações Comerciais do Paraná. O evento, em Foz do Iguaçu, teve participação de empresários de todas as partes do país. O SICMA e a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária assinam, em breve, convênio para celebração de parceria público-privada destinada a viabilizar a construção de um novo prédio para a Terceira Regional da Polícia Civil em Anápolis. O projeto foi apresentado em reunião da entidade pelo arquiteto Luiz Antônio Oliveira Rosa, que ficará responsável pela execução do projeto. A iniciativa também conta com a parceria do Senai. Presidente da FIEG Regional Anápolis, Wilson de Oliveira, participou de palestra promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de cerveja, bebidas e de água mineral do estado de Goiás. O tema abordado foi a modernização da legislação trabalhista no Brasil. Presidente do Conselg, Wilson de Oliveira, representante da classe industrial no colegiado, participou do Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica realizado em Fortaleza, Ceará. O evento debateu temas como o empoderamento do consumidor e energias renováveis. O SESI e a COMPLEM inauguraram em Morrinhos o Centro de Readaptação Profissional e Fortalecimento Muscular, onde serão atendidos 540 trabalhadores. Com completa estrutura em equipamentos e profissionais de educação física, a academia vai oferecer maior qualidade de vida aos colaboradores. O evento contou com a presença do superintendente do SESI, Paulo Vargas, do presidente da COMPLEM, Euclésio Dionísio de Mendonça, do presidente do Sindileite, Joaquim Guilherme, e de representantes do SESI e da cooperativa. Saúde vascular foi tema da última edição do Anhanguera Saúde, evento realizado pelo SESI em parceria com a TV Anhanguera. Durante todo o dia, o SESI Senai Aparecida de Goiânia recebeu o público em busca de exames, serviços de prevenção e consultas. A programação contou ainda com aulas de spinning, aula funcional e caminhada. Desenvolvida pela escola SESI Sama, a campanha Princesa Solidária mobilizou a população de Minas Sul a arrecadar cabelos e acessórios para doentes de câncer em tratamento. Por meio da iniciativa, sete cabeleireiras realizaram cortes gratuitamente para quem aderiu à campanha de doação. Mais de 200 pessoas doaram suas mechas para a confecção de perucas. O material arrecadado foi entregue ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, e às Amigas da Mama, em Curitiba, instituição que confecciona e doa perucas. Na quinta turma desenvolvida no Estado, o programa Vira Vida, Experiência de Educação e Qualificação Profissional de Âmbito Nacional do SESI, entregou em Goiás certificados a mais de 73 jovens de baixa renda, em formatura no Teatro SESI. Com histórias de superação, os concluintes despediram-se da sala de aula já indicados para o mercado de trabalho. O Senai entregou certificados a concluintes de cursos de capacitação do Projeto de Desenvolvimento Produtivo do Setor de Artesanato da Cidade Ocidental. Realizado com recursos da Sudeco e apoio da Prefeitura Municipal, o projeto visa promover a comercialização dos produtos e apoio aos trabalhos coletivos, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico local de modo sustentável. As empresas Nativo Alimentos, Tecmarx e Goiáses venceram a primeira edição do Prêmio Senai de Produtividade, destinado a reconhecer cases de sucesso de indústrias que participaram do programa Brasil Mais Produtivo, do governo federal, executado desde o ano passado pela instituição da indústria em todo o país. Além das empresas, também foram premiados consultores dos Institutos Senai de Tecnologia em Automação Industrial e de Alimentos e Bebidas. Durante a cerimônia de premiação, o diretor-superintendente do SEBRAE Goiás, Igor Montenegro, anunciou o aporte de R$ 1,5 milhão na segunda fase do programa. O Senai foi contratado pela Superintendência Executiva de Administração Penitenciária para ministrar cursos de formação para sentenciados em cumprimento de pena em Goiás. Ao todo, serão capacitados 130 pessoas em corte e costura, serralheria, pedreiro e fabricação de artefatos de cimento nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão, Itumbiara, Lusiânia e Séris. As aulas estão sendo ministradas pela Escola Senai Dr. Celso Charuri. Estagiários, instituições de ensino e empresas que se destacaram por programas e boas práticas de estágio em 2017 foram reconhecidos no Prêmio UEL de Estágio 2017, em Curitiba. O Instituto Senai de Automação Industrial e duas empresas goianas, a GMPR Advogados e a Agroquima foram destaques alcançando a segunda colocação. O IEL e o SINCODIV, Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Automotores de Goiás, assinaram convênio para atender as demandas das empresas filiadas ao sindicato, com serviços de desenvolvimento de estagiários, aprendizes, cursos e consultorias. IEL e CNPq lançam a chamada Pública da Inovatec para pequenas e médias empresas que buscam soluções tecnológicas. O programa visa a melhoria contínua da produtividade na indústria por meio da execução de projetos ligados à pesquisa, desenvolvimento e inovação, com abordagem de temas de interesse do setor empresarial. As empresas interessadas podem submeter projetos até o dia 15 de dezembro deste ano. No evento, o IEL apresentou às empresas as novidades do Prêmio IEL de Estágio 2018, que ocorrerá no primeiro semestre em Goiânia. O IEL e o SENAI renovaram convênio para o programa Jovem Aprendiz. A iniciativa entre as duas instituições tem levado a empresas milhares de jovens que se capacitam para o mercado de trabalho com conhecimentos práticos e orientações comportamentais. Implantado desde 1999, o Sistema de Gestão da Qualidade do IEL, conforme a ISO 9001, foi aprovado pela Auditoria de Manutenção. O certificado para o novo ciclo mantém validade até setembro de 2018. Nos meses de outubro e novembro, o ICQ Brasil certificou e supervisionou as empresas Más Construções, LN Incorporações Imobiliária, R Resende Empreendimentos e Participações, RT Construtora e Incorporadora, SBS Empreendimentos, CIT Engenharia e Construções, Construct Service, Mirante Empreendimentos Imobiliários, A CIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, CNS, Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, Construtora Martins Soares e Construtora Mourão. Música Música